Boa tarde pessoal, começando mais um vídeo pra vocês Hoje, uma sexta-feira, dia 28 do 10, às 2h31 Pode ver que hoje está uns 28 graus aqui Tá um calor tremendo Pra quem me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Viu que eu fiz duas operações, tá? Eu acabei vendendo o Litecoin, o LTC e o WBX Que deu uma boa alta, tá? Vocês podem ter visto que subiu bem Deixa eu abrir aqui, ó Tudo em si, o mercado está subindo muito Então eu dei o WBX O Doge também está subindo bastante, tá? O Doge está subindo bastante O WBX chegou pra bater 40 e poucos por cento, ó Bateu bem na máxima, ó Pegou a minha posição aqui e acabou zerando, tá? Olha o trader aqui, ó Vendi 337, quase 338 unidades O WBX deu 21,33 E o Litecoin também bateu Pegou Ó Tá vendo? Bateu mais ou menos aqui A venda foi 0,11 A 294 Praticamente o preço que está correndo agora Tá? 294 não tem, vai precisar de 295 Mas enfim, está aqui, ó Mais 32 Um saldo de 53,43 Tem agora na minha conta Tá? Pode ver aqui, ó Eu estou no mercado Bitcoin Aqui é no módulo Pro deles Só que não tem o gráfico da Shiba Isso que é interessante, tá? Está aí a ver porque é a minha menor posição Deixa eu abrir aqui no My Profit Na minha carteira agora Vai dar pra vocês verem bem que é a minha menor posição Eu comecei, eu tenho ela Eu coloquei isso, eu acho que foi 40 reais E hoje está 11 reais só Aqui é o patrimônio Hoje tinha aparecido, eu coloquei de novo Tá? Deixa eu abrir aqui, vai demorar um pouquinho Tá? Enquanto vai abrir lá, eu vou mostrando aqui Eu tinha comprado a Shiba e não tinha colocado ela pra vender Nunca tinha percebido isso É... Então o que eu vou estar fazendo? Vou estar colocando Comprando os 53,43 em Shiba Tá? Eu vou pegar o preço médio E eu vou calcular 5% E eu vou estar saindo dela também, tá? Se pegar, pegou Eu posso deixar algum rabinho Mais pro alto, tá? Mas não quero ficar mais com ela, não Não faz muito sentido pra mim mais Tá? Meu saldo Tá aqui hoje Aqui não mostra Preço médio Acho que é Posição detalhada, acho que é Estão carregando Mostra aqui, ó Eu tenho aqui, ó 200 mil Shiba ainda E meu preço médio Tá? 0,02 centavos Olha hoje o preço que tá Tá? Então, ó Investi 40 reais Vou estar investindo hoje Mais 53 reais Pra ver se o preço médio cai E eu consigo Zerar no lucro Com ela, tá? Eu tô cadendo aqui a Shiba Tô perdendo 68% Tá? 27 reais Vamos ver o que vai dar aqui agora Então, eu vou estar comprando Mercado Vou estar mostrando aqui pra vocês Também como tá o gráfico E aí Vou estar mostrando aqui Tá? Aqui vem poder mostrar, né? Bom, é que não tá? vou colocar no X bar na Binance mesmo XNBR testou aqui no gráfico de uma hora vou colocar no gráfico diário está saindo fora da bola de bola vai dar correção mas eu vou fazer uma compra assim mesmo vou colocar o preço médio vou ver aqui na compra vou colocar o preço médio 1, 2, 3, 4, 0 4, 6, 1, 9 para ver se pega quantidade, saldo total 100% e vamos comprar, ver se compra não o jeito não pegou deixa aqui mesmo não tem nada ah não, tinha vendo aqui ah não, isso aqui são as outras que eu tenho em aberto não pegou vou tirar ela aqui cancelar a ordem vou tirar o partido angular preço vou colocar 62 já 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 2 100% confirmar confirmar ordem criada com sucesso não pegou ainda acho que já pegou né abertas vamos ver aqui executado executado tá, chega aqui ó e já está aqui a quantidade que eu tenho tá vou colocar vou colocar essa quantidade na minha profit deixa eu tirar aqui vamos ver que a cabeça é fraca agora eu vou colocar aqui na outra tela gente vocês sabem como faz para lançar aí eu volto aqui tá é aqui mesmo ela está aqui deixa eu abrir ali lançamento lançamento manuais o objetivo criptomoedas deixa eu colocar aqui o passo a passo que estou fazendo a operação compra código chibaba 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 mercado Bitcoin data de ligação hoje dia 28 total total em dinheiro 53 e 4 pessoal então foi vai ver aqui mostra o total em dinheiro foi vai complicar 53 e 43 eu tinha 53 e 43 eu tinha 53 e 43 eu tinha menos 0.7 centavos que sobrou né 53 e 36 foi ó 53 e 36 quantidade gente quantidade absurda deixa eu ir para cá para a gente poder ver a quantidade que eu comprei tá vamos lá 861 mil 860 pontos 5 3 5 8 6 4 5 confirmem fechar aqui posição o preço médio que vai aparecer vai dar para mim fazer uma venda total ou se não vou ter que calcular só 5% como eu faço sempre chiba 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 ah ficou que errado gente tá eu vou dar uma paladinha no vídeo deixa ver se vai demorar muito ficou que errado isso aqui tá eu vou dar uma pausa no vídeo para ver como faço para tirar esse lançamento tá gente depois eu volto aí pronto voltei fiz lá excluir e lancei novamente então tá aqui ó a minha preço médio ficou muito alto ainda tá vendo cadê aqui a a tabela tá em 08 ainda tá aqui em cima praticamente no topo aqui ó é né 8799 praticamente 88 então não consegui reduzir bem não consegui reduzir bem vai dar 88 vai dar aqui é o que que eu vou estar fazendo então eu fiz uma compra a 62 cravado eu vou ter que fazer por aqui marcar o preço médio da o preço que eu comprei agora 62 vou colocar o vermelho que eu comprei aqui então 62 ok 62 então vou pegar aqui 5% 0 1 2 3 1 2 3 4 5 62 mais 5% aí vai dar ali 651 a saída ali vai ser minha saída perfeito e vou deixar 200 mil e vou deixar 200 mil tá plataforma venda vou colocar essa quantidade aqui que eu comprei também e 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 o preço que eu tinha falado aqui aqui a plataforma vai ser no 6510 então ó 1 2 3 4 5 65 1 aqui certo 1 2 3 4 4 0 então esse vai ser eu coloquei 53 reais vai dar 2 e 71 de lucro tá então vamos colocar vender e e confirmar deixa eu tirar aqui pra vocês que estão vendo confirma os dados antes de confirmar certo uma ordem executada não poderá ser cancelada agora quantidade de shiba o preço que eu estou vendendo o total em dinheiro e a taxa que eu vou estar pagando 39 centavos de taxa tá 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 solicitar a confirmação de ordem tá confirma a venda ordem criada abertas então então a shiba tá aqui a ordem tá aqui o preço é 65 perfeito vamos ver se eu consigo colocar a shiba aqui aqui o mercado bitcoin certo não tem gráfico mas pelo menos pra colocar aqui o alerta eu vou colocar 0 4 1 2 3 4 6 5 1 distribuição lucro 2 deixa eu ver aqui que tem um desconto de 30 centavos aqui não vai mostrar mais um lucro de 2 reais então vai ser colocar aqui um lucro de 2 reais um lucro de 2 reais um lucro de 2 reais não é pena não é pena não sei porque a shiba aqui no mercado bitcoin é desse jeito tá gente não é pena então vou ter que ficar acompanhando tá ter que ficar acompanhando pra ver o que vai dar tá vamos ver aqui o que eu posso mostrar mais pra vocês o que eu tanto investido vamos ver aqui o que eu vou colocar o patrimônio que eu tenho hoje tá gente acho que não vai estar mostrando também hoje aqui minha carteira tá subindo 3.2 por cento é não tá mostrando meu patrimônio até eu pegar certinho aqui pra vocês essa carteira aqui né da mi profit vai demorar um pouquinho tá tá tenho 2.215 reais hoje tá pessoal então tá dando uma boa levantada deixa eu puxar pra cá pra cá ó essas são todas as minhas posições hoje tá o tanto que eu tenho o valor já exato se caso eu possa vender tudo copiar aí então esse aí pessoal hoje eu vou ficando por aqui foi só essa manobra na shiba que eu tentei abaixar meu preço médio pra quê? pra ter zerar ela não consegui ter colocado um saldo um pouco maior então eu vou tá fazendo a então eu peguei e fiz eu vou colocar aqui total olha isso o botão deu bom desconto se eu peguei 0.002 acho que foi o preço médico que eu tinha não 3 zeros vou colocar 2.5 da minha também já não dá pra me operar tá perfeito pessoal então o vídeo seria esse vamos ver quando que eu vou zerar minha posição na shiba tá que eu acho que não tá compensando mais nem valendo a pena beleza? e vou nessa beleza? beleza? e vou nessa que o botão é muito mais